Apresento a vocês o próximo case mod fabricado por mim Está esquisito? É para parecer com isso Se você está afim de saber como vai ficar esse gabinete, se inscreva no canal O que será que vai sair daqui? Hoje é o primeiro vídeo do Gabiru Tess Preciso Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal